Música Salve galera, tô com o ClasBullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos montar aí o banho ácido, certo? Clica aí nesse negócio aí, banho de ácido Finalmente aí, a... Caraca, o inventário tá todo bagunçado Os itens necessários para poder tá fazendo aí a abertura, né? A construção do banho de ácido Vou abrir aqui também a chave da grua, tá galera? Lá do porto E vou aproveitar esse vídeo aqui para mostrar para vocês também a diferença de cada uma das caixas, tá? Caixa do level 10, level 15, level 20 Tem um vídeo e a gente vai reagir a esse vídeo aí que eu já gravei no canal, tá? É de quebra galera, para você que tem alguma dúvida de onde conseguir essas coisas aqui, ó Eu acho que o mais difícil aqui talvez seria o filtro, né? E a engrenagem Galera, o filtro eu tô pegando bastante até na rodovia, tá? A rodovia a gente pegou 3 filtros, eu deveria ter feito um corte nessa live, 3 filtros, beleza? É, bunker alfa da caixa vermelha É, esgoto É, deixa eu ver Laboratório, né galera? Também em alguns locais aí Não pode gasolina, não Eventos Aparece bastante Engrenagem também, tá? Tem chance de ver na caixa amarela Caixa vermelha do bunker, beleza? Tem o bunker para você trocar as caixas do bunker Pegar aí também esses itens, o restante Basicamente é produzindo, né? Aqui você encontra no esgoto também, tá? É, bunker Delegacia Eventos, tá? O restante aqui é produzindo, né? Beleza? Esse daqui também produzindo Se você tiver alguma dúvida aí de onde consegue esse material, galera Deixe nos comentários que eu respondo, tá? Olha aí, ó Banho de ácido Finalizado Com sucesso É bom Uma dica interessante É deixar ele próximo aí da sua garagem Né? Por exemplo, você vem aí aqui com a caixa E ó Já joga a caixa aqui, tá? Então põe uma caixa infectada Uma caixa de minério Então vamos lá buscar Essa caixa aí do porto Tá, galera? É, eu tenho uma chave da grua Já lá eu acho Beleza? Já considera deixar o likezão Pra fortalecer Já logo, né? Não tá bem no início do vídeo Era pra ter pedido lá no início do vídeo Mas já deixa o likezão aí Pra fortalecer Beleza? É, deixa eu colocar aqui Pra ir pro Açamento Pegar um Vou aumentar um pouquinho de energia aí Beleza? Enquanto tá carregando aqui Deixa eu ver se eu tô com vídeo Tá, tô com vídeo aqui Eu já coloquei pra vocês Este vídeo aí Vamos pegar a chave da grua Valendo Eu acredito que não vai vir Uma caixa interessante aqui não Tá? É, porque meu nível Ele tá muito baixo Beleza? Mas eu vou mostrar pra vocês aí Vamos lá Deixa eu entrar aqui Nessa parte agora Cadê, 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 cadê Chave da grua não tá aqui Cadê a chave da grua? Aqui, ó Chave da grua Beleza? Deixa eu aproveitar aqui também Eu acho que eu tenho premiação Pra resgatar aqui Tá, ó Falei? Eu trouxe o level 7 da entrega 8 Beleza? Então vai ser interessante Eu gravar esse vídeo Porque você vai ver uma caixa aí Antes do level 10 Tá? Esse vídeo aqui O principal vai ser uma caixa aí Abaixo do level 10 Tá? Não é interessante Mas a gente vai Abrir e mostrar aí pra vocês E a outra As outras caixas Dali vai ter 10 15 E tem um punkzera também Pra você tá alterando os itens aí Né, galera? Eu posso tá mostrando Esse vídeo aqui também Mas basicamente Eu vou explicar pra vocês Tá? Você vai Opa A verdade aqui Você vai Desinfectar a caixa Tá? Quando ela Desinfectar ela todinha Né, galera? Você vai entrar na Na base Vai ver a premiação Da caixa Se a premiação Ela não vier boa Você Cola a pasta Beleza? Vai no No mapa aí Abre um baú Pode ser na mata De pinheiros Canteiro De calcário Né? Qualquer um desses locais aí Você vai abrir Um baú Vê os itens De dentro dele E você volta Pra base Os itens Da caixa Eles vão Vão mudar Beleza? Qualquer coisa A gente já faz Aqui nessa daqui Mesmo Tá? Então Ei, garoto Caixa da grua Vamos voltar agora Pra base Só que é o seguinte Eu vou ter que esperar Eu tenho que ver Se eu tenho esse filtro Pra tá Desinfectando essa caixa Eu não prestei atenção Nisso Mas eu acredito Mas eu acredito que eu tenho sim Se não tiver A gente vai atrás Aqui agora Agora Beleza? Porque já tem aí É... Pácio, né? Acho que na rodovia ali A gente pega pelo menos Um Será? Vamos lá Vamos ver se a gente não tem filtro aqui primeiro Beleza? E se é novo no canal aí Já se inscreva Tá vendo aí o botão vermelho Embaixo do vídeo aí? Beleza? Se tiver inscrito Se tiver vermelho Inscreva-se É porque você não tá inscrito Tá? Aí você já deixa sua inscrição aí Pra fortalecer Beleza? É... Agora deixa Tem Tem filtro sim Tem também o Breganets ali Tá? É... Ah, não precisa que não Beleza, beleza, beleza Tá vendo? É que o... Eu posso tá colocando Tapete aqui Eu acho que eu já até vou fazer Não, não, não Deixa aqui, tá? Deixa aqui por enquanto Que eu já apareço aí na cara É... Já aparece aqui Com o Crandeiro ali Beleza? Mas eu vou colocar o tapete aqui Ó Já na... Já pega, entendeu? Como é que funciona Olha aí, ó Vamos colocar a caixa da grua aqui Agora eu vou ter que esperar Tá? É... Eu vou ter que esperar ela Tá aí Porque eu não tenho moedas É... Mas aí... É... Eu espero aí Depois a gente continua esse vídeo Vou colocar a caixa da grua aqui Beleza? É... Adiciona o filtro Adiciona também aqui E vai... Ah! Dá pra pular com... Com propaganda agora, né? Infelizmente se pular com propaganda Acredito aí eu Não vai ter como mudar a caixa mais, né? Vamos lá Deixa eu fazer um autosave aqui pra ver, né? Cadê? Ah! E dois Enquanto isso eu faço autosave Deixa eu mostrar aqui A caixa pra vocês, ó E aí, ó Beleza? A diferença aí, ó Cadê? Cadê? Ah! Esse aqui já é o bugzeira, tá? Bugzeira a gente descobriu nessa... Nessa caixa aqui da grua Vou pegar na caixa da grua Nível 20 das entregas Espera, tô no nível 20 ali Espera que eu vou colocar... Quando eu abrir a caixa O nível dela, tá? A caixa aqui 10 Dar mais aí Beleza? Tá! Então essa caixa aqui Deixa eu ver que nível que ela é Ela é do level 20, né? Essa daqui, ó Coloquei, né? Essa é a do level... Falei a premiação que tinha vindo antes Que eu descobri o bugzeira, tá? Aqui é alterando Aqui eu tava mostrando O que veio na caixa Aí eu fiz o bugzeira E mudou, né? Vai mudando os itens aí Precisa A caixa aí do level 20, tá? Viu o propulsor A premiação já veio melhorzinha Certo? Sensação do momento, né, galera? Olha lá Olha aí, ó Aí eu fiz o bugzeira e mudou, né? Mais coisas aí Bom Agora deixa eu colocar aqui Vamos ver a caixa... Eu tô mudando, né? Tudo Avança, avança Nossa, esse barulho do jogo Tá bem alto, né? Pra que eu preste atenção Nesse daqui? Vou desce Vou lá E avançar aqui Deixa eu mostrar Opa, o que é isso? Ah, apareceu um negócio aqui Tá, beleza Vou continuar aqui, né, galera? Vou caçar aqui Vou caçar aqui a parte que eu mostro Peraí Cachorinho A partir do level 20 O level 2 A diferença e qual seria, beleza? Então, ó Cara, você tá chegando aí O interceptador E a caixa de level 15 Beleza? E depois Eu vou... Opa, vamos pegar aqui Tá O protocolo Vocês melhoram na base Vamos colocar essa caixa lá E aguardar, né, mano? E sucesso! Galera Ai, achar que eu mostro aqui na base Eu deixei o layout Minha base Até quando eu tô live Eu falo Acho que eu vou... Uma horinha tem um bug aqui também Tá, quebrado Na base Antes da tempo aqui Vou colocar o print aqui pra vocês agora Beleza? Eu deixei aqui separadinho, ó Essa daqui Fotos nível 15 Ó, nível 10, tá? Aí, beleza, galera É porque tava seu áudio Eu não tava entendendo Essa é do level 10, tá? Ó Nível 15 Nível 10 Essa é do level 10 Beleza? Essa é do level 10 Eu tirei o trecho da live Vou até excluir Essa aqui é do level 10 Tá vendo? Fotos Tá caixa de level 10 E essa é do level 15 Por isso que eu tava falando pra você Ah, na partida do level 15 Já vai... Não Level 10, level 15 é a mesma coisa Tá gravando? Ó a diferença Aqui veio o 6 Aqui veio o 7 De fibra veio o 2 E aqui veio o 3 Polímero veio a mesma quantidade Peça original também É... A de level 10 Parece que vai até melhor, mano Ó Aqui veio um filtro só Entendeu? Como não tem diferença Aqui veio uma máscara E o AK 47 Aqui veio uma 12 Tá vendo? Mas não teve... É a mesma coisa Mesma quantidade de prêmio Tá gravando O que vocês acharam aí? Level 15 Level 10 Level 10 Level 15 Agora vamos esperar Né? Essa caixa aqui de se infectar Eu vou gravar outro vídeo pra vocês Agora lá no laboratório Beleza? Já fica na base Antes da... Antes da... Da caixa, tá galera? Então, olha aí Beleza? Level 20 Só vamos ver aqui a diferença E melhor Deixa eu tirar aqui do... Olha aí, galera Tá? Então aí eu vou mostrar a diferença Então essa é a caixa do level 10 É... E a caixa aqui do level 20, ó Praticamente veio a mesma coisa, tá galera? A diferença é que tem... É mano, não teve muita coisa aqui não A diferença é que agora veio uma arma da Genesis Viu quatro peças originais Cinco galões de gasolina Um filtro só Duas peças de torreta Agora veio dois aços Beleza? Ali veio dois circuitos Veio três Eu vou deixar o link do vídeo aí pra vocês poderem estar assistindo Beleza? Então, olha aí a diferença Entre uma... Entre cada uma dessas caixas Agora... É... Eu vou... Eu vou acelerar aqui Que a gente já pega... Agora tem esse que é uma das propagandas, né? Vamos lá Que a gente já vê essas propagandas O bom é que qualquer coisa a gente pode estar fazendo aí A colagem de pasta também, né? Agora deixa eu... Quando o curador tá ali Agora dá pra gente avançar a caixa aí Com a propaganda Vou assistir aqui e já volto Prontinho, galera Já assistimos aí a propaganda A caixa, ela desinfectou E olha aí a premiação, tá? Pra quem tá precisando de este aqui Fibras de vidro Vidro Tá vendo, ó? Mas não vem o essencial aí Que é o que a gente precisa Que é o propulsor do barco, né? Olha aí, ó Mas eu gostaria de mostrar isso aí pra vocês Pra quem... Cara, será que vale a pena Tá abrindo a caixa antes do level 10? Agora você tira suas conclusões Pra vocês aí, beleza? Se você estiver precisando Desses itens aí Vai que vai, tá? Agora o bom Que eu tenho uma caixa aqui agora Outra dica que eu passo pra vocês aí Beleza? É não remover todos os itens aqui Desta caixa infectada, tá? Deixa aqui agora A caixa Deixa pelo menos um item Que você consegue estar armazenando As coisas aqui agora Tá vendo, ó? Meu bolto tava bagunçado Trouxe as coisas pra cá Agora eu consigo estar armazenando ali De uma forma bem mais eficiente Caraca, ficou bem legal Esse negócio de propaganda, né? Eu ia ter que esperar 50 minutos ali A gente já acelerou aí Eu já adiantei o vídeo Eu vou ter que esperar 50 minutos Pra estar terminando Esse vídeo aqui, né? Beleza? Galera, se você curtiu Então deixa o seu like Pra fortalecer aí Beleza? É... Do level 20 ali Sem dúvidas A melhor caixa Pra você Se você... A dica que eu passo pra você É... Vai fazendo as entregas Faz as entregas É simples Beleza? Material lá Vai fazendo sempre Vai evoluindo A partir do level 20 Aí você já começa a pegar A arma da Genesis Vai abrindo sempre A caixa da grua Quando puder, tá? Se você estiver pensando Pra montar o barco Entendeu? Já quer montar o barco rápido Aí você abre A partir do level 10 Aí a caixa, entendeu? Vai o pano Tá? E vai evoluindo Pro level 10 Pra vir pelo menos O propulsor Beleza? Agora fora isso Já tem o barco Já tem as peças Tudo ali Vai juntar nessas chaves Aí E começa a abrir A partir do level 20 Beleza? Essa é a dica aí Que eu tenho pra você Você curtiu, galera? Deixa aí o seu comentário No vídeo aí Pra fortalecer E se você não deixou O like no início do vídeo Considere deixá-lo agora Tá bom? Então tamo junto Um grande abraço E... Fui! Tchau 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 Tchau